Fala comigo. Aí, meu irmão, eu disse pra ele. Peraí, olha ali. Que que cê tá escutando aí, cara? Que um desgraçado é o que eu tô falando. Ninguém mais ouve em Nova York? Eu fiz uma carta de pergunta. Que que cê tá escutando, sua bicha louca? E o rei do rei do rei? Deixa ele em paz, cara. Cara, cala essa boca. Aí, o pequeno, sabia que esse coroa aqui é gay? Ele é paulista, quer crescer e ser como aquele atalho? Aí, dá o fora daqui, ó. Ela é uma gana, cara. Quantos anos você tem? Anda, dá o fora. Diz pra sua mãe que eu mandei um oi, tá? Se quiser, eu posso te mostrar como é ser gangster. Aí, ó. Valeu pra dar o iPod, cara. Aí, é maneiro, cara. Isso aqui é a minha cara, vai ficar pra mim. Aí, irmão. Saca só isso. É maneiro, rapaz. Gostosinho, hein? É minha, é minha, é minha, é minha. Que isso, cara? Tá maluco, é? É. Essa é muito fácil. Então. Vai me dar no Radiohead também? Já sentiu que é uma faca? Tá maluco. Tchau. Tchau. Oh, 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 oh... Eu devia ter saído daquele vagão. Eu devia apenas ter mostrado a arma. Eles não iam me machucar. Por que minhas mãos não tremeram? Por que alguém não me impediu? Por que alguém não me impediu?